Os vários cálculos em que ele vê que há perigos de vida, repara que ele diz pró é a progressão do sol, o sol é o tal da dor de vida. Ele vai analisar que a partir de 1909, portanto, a partir de 1909 surge em várias épocas, periodicamente ele corre perigo de vida. Portanto, este elemento é apenas o último que ele descobre numa série de cálculos. E há mais cálculos com outras datas. Portanto, ele fala em 1936, mas fala em 1929. Isto são tudo momentos de grande fragilidade física que nós, hoje em dia, ainda não podemos comprovar. Quem garante que em agosto de 1927, que problema é que ele teve? Pronto, isto são momentos de fragilidade física. O que é curioso é que os últimos dois que ele encontra são aqueles que mais perto estão da data real da sua morte. Portanto, eu penso que foram muitos anos. Ou seja, se calhar ainda não estava doente. Se calhar foi muito antes, porque o tipo de letra é idêntica. Portanto, eu não sei quando é que este papel foi escrito. Se calhar daqui a alguns anos nós vamos ter uma aparelhagem que olha para aqui e diz isto é feito no dia tal. E nós vamos ficar deslumbrados, se calhar, com alguns desses resultados. Mas, portanto, entre 1909 e 1936, de certeza, ele fez estes cálculos. Agora, não sei se foi muito antes. Não consigo dizer. Não consigo dizer. O que é curioso desta listagem é que, aquele papel em que eu vos mostrei, ele dizia que era preciso aquela trilogia maléfica. Sol, Lua e Ascendente. E o que acontece é que, entre maio de 1935 e fevereiro de 1936, entra a Lua, o Sol e o Ascendente. Portanto, os tais fatores que ele tinha diagnosticado como prováveis causadores da sua morte, eles estavam em ação forte e direta entre 1935 e 1936. Não posso adiantar-me demais. Bem, mas isto dá-me esperança, porque ele passou por outras fases em que... Outras fases, mas não com os tais três... Ah, bom. Bom. Muito bem. E também, curiosamente, não fez nenhuma previsão depois disso, é verdade. Isso é curioso. Isto foi uma questão que eu pus várias vezes. Assim como ao Raul Leal, ele faz para 67 e depois não faz mais nada. Não sei se foi uma intuição, se foi uma... Ele era um ser realmente extraordinário, genial. Portanto, se calhar foi uma intuição que diz, para aqui, para aqui. Não sei se foi uma intuição que diz, para aqui, 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 para